Em um colégio público, a admissão no primeiro ano se dá por sorteio. Quando a gente lê isso aqui já dá pra ver, né? Pô, é uma questão de probabilidade, beleza? É uma questão de probabilidade? Dá pra fazer? Dá pra fazer, galera. Três minutos? Também. Vamos lá, vem comigo aqui, ó. Neste ano, tem 45... Não, 55 candidatos, cujas inscrições são numeradas do 01 até o 55. Beleza, né? D01 significa que eu começo no 01 até o A55, significa que eu vou até o 55. É diferente de falar, né, entre 1 e 55, que daí não incluiria os extremos, né? Mas D isso até aquilo inclui os extremos. O sorteio de cada número de inscrição será realizado em etapas, utilizando-se duas urnas, beleza? Então, são urnas aqui assim, a gente já sabe que uma questão de urnas, é bom a gente desenhar as urnas. Já vou deixar preparado aqui, ó. Primeira urna, segunda urna. Da primeira urna será sorteada uma bola, dentre bolas numeradas de 0 até 9, que representará o algarismo das unidades do número de inscrição a ser sorteado. Então, para aqui, nós vamos ter de 0 a 9. Beleza, aqui a gente tira a primeira urna as unidades, né? Vejam só, os números aqui possuem unidades e dezenas, o número que nós iremos sortear. Então, na primeira urna, tira a unidade que vai de 0 até 9. E, em seguida, da segunda urna, que já está desenhada aqui, será sorteada uma bola para representar o algarismo das dezenas desse número. Então, vejam que na segunda urna não vai ter os algarismos de 0 a 9, porque, olha só, a dezena vai de 0 até 5. Então, no máximo, nós teremos 0, 1, 2, 3, 4, 5. No máximo, teremos 6 bolinhas aqui assim. Esse aqui são 10 bolinhas, né? Já vou colocar aqui também, isso é importante. E aqui, no máximo, 6 bolinhas. E por que eu estou falando máximo? Galera, porque, olha só, se eu sortear uma determinada unidade aqui, por exemplo, se eu sortear a unidade 6. Olha aqui, a unidade 6. Eu posso sortear a dezena 5? Não, né? Porque dezena 5 com unidade 6 dá o número 56. E não existe o número 56. Então, por isso que, no máximo, é 6 bolinhas. Ele já vai falar isso aí para nós. Mas a gente tem que estar ligado que não é qualquer unidade junto com qualquer dezena que formam esses números aqui. Vamos lá, ó. Depois do primeiro sorteio e antes de sortear o segundo sorteio, que é as dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam, com o algarismo já sorteado, um número de 0, 1 até 55. Então, ele está falando... Vamos pegar o exemplo que eu dei, né? Se eu sortear o número 6 primeiro, antes de sortear a dezena, ó, que nem está dito aqui, depois do primeiro e antes do segundo sorteio, eu tenho que arrumar essa urna. E eu arrumo para que só tenha aqui dentro números que formem, aqui, ó, números que existam. Por exemplo, se eu sorteei o 6, eu vou ter que retirar o 5 daqui de dentro, porque eu não consigo formar o número 56. Eu só consigo formar o número 0, 6, que existe, 16 existe, 26, 36 e 46. Então, vejam que na situação de sortear aqui, ó, unidades 6, eu tenho 5 bolinhas na segunda urna. Por isso que é no máximo 6, e não sempre 6. Beleza? Então, guarda aqui, vamos continuar lendo, ó. Ele pergunta, a probabilidade de os candidatos de inscrição 50 e 02 serem sorteados são, respectivamente, quanto? Então, vamos lá, ó. Se a gente quer calcular a probabilidade, a gente sabe que a probabilidade nada mais é do que uma FDP. Então, é favoráveis dividido por possíveis. FDP. Usando essa fórmula, a gente vai calcular a probabilidade. Só que a gente tem que se ligar que essa probabilidade aqui, final, a que vai dar o resultado final, é uma probabilidade formada por dois eventos. Quais são os dois eventos? Sortear primeiro a unidade e sortear segundo a dezena. Então, são dois sorteios. Então, eu tenho que calcular a probabilidade desse cara primeiro e, vira uma multiplicação, a probabilidade do segundo. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos começar com 50. Para resultar 50, eu tenho que primeiro sortear o zero, né? Porque primeiro eu sorteio a unidade. Então, qual a probabilidade de sortear o zero? Vamos lá, ó. Favoráveis sobre possíveis. É sempre bom começar pelas possíveis, né, galera? Então, quando eu tenho aqui, ó, para calcular, para retirar o 50, as possíveis da unidade são 10 bolinhas. Então, eu tenho 10 possíveis e quantas favoráveis para sortear o zero? É apenas uma favorável. Então, a probabilidade da unidade... Vamos botar aqui, ó. A probabilidade da unidade igual a zero vai ser 1 sobre 10. Essa é a probabilidade de sortear o zero. Mas eu tenho que calcular a probabilidade de sortear o 5 agora para as dezenas. Dezenas igual a 5. Qual que é a probabilidade? De novo, favoráveis sobre possíveis. Só que antes de calcular favoráveis sobre possíveis, eu tenho que arrumar a urna. Que nem ele disse, ó. Depois do primeiro sorteio e antes do segundo, eu tenho que arrumar a urna. Vejam só. Se eu sorteei o zero na unidade, eu posso ter... Faltou 5 aqui, né? Eu posso ter o zero na dezena? Não, galera. Porque, ó, se eu sorteei zero na unidade e eu sortear zero na dezena, vai formar o número 00. E o 00 não existe. Então, eu não posso ter o zero aqui nas dezenas. Vamos lá. Sorteiei o zero na unidade. Eu posso ter o 1? Posso. Posso ter o 2? Posso ter o 3? Posso ter o 4? E posso ter o 5? Porque todos esses números aqui existem alguma matrícula ali. Existe alguma matrícula com aquele número. Então, eu tenho, ó, para as dezenas, eu tenho apenas 5 favoráveis. Desculpa, 5 possíveis. Desculpa, né? Então, são 5 possíveis. E quantas favoráveis? Favoráveis eu quero a unidade, a dezena 5, ó. Então, é 1 dentre 5. Então, agora, eu consigo calcular a probabilidade de tirar o número 50. A probabilidade de tirar o número 50 é a probabilidade de tirar o zero, que é 1 sobre 10, e a probabilidade de tirar o 5, que é 1 sobre 5. Então, fazendo a multiplicação, multiplica em cima, dá 1, multiplica embaixo, 5 vezes 10 dá 50. Então, essa é a probabilidade de tirar o 50. E já tem aqui, ó, 1 sobre 50, 1 sobre 50, 1 sobre 50. Aqui, ó, já dá para eliminar. Já dá para eliminar. Estamos entre Alfa Bravo e Charlie. Então, vamos calcular agora o segundo, ó, a probabilidade de tirar o 0,2. De novo, eu tenho que calcular a probabilidade da unidade ser, ó, vou botar o igual a 2. Unidade igual a 2. Depois, eu calculo a probabilidade da dezena ser igual a 0. E daí, eu efetuo a multiplicação para achar a probabilidade do 0,2. Então, vamos lá, ó, probabilidade, de novo, favoráveis sobre possíveis. Para tirar o 2, eu tenho 10 possíveis e o 2 é apenas 1 dentre as 10. Então, favoráveis é 1. Mesma coisa que, ó, 1 sobre 10. Agora, que muda, ó, a probabilidade da dezena ser o 0, eu tenho que, antes de calcular essa probabilidade, eu tenho que arrumar a segunda urna. Vamos voltar o 0 aqui assim, ó, botar no máximo, né, o máximo de bolinhas que pode ter. se eu já sorteei o 2 para a unidade, eu tenho que ver, será que eu posso ter o 0, será que eu posso ter o 1, será que eu posso ter o 2, o 3, o 4 e o 5? Todos esses aqui podem existir? Sim, ó, todos eles estão entre 0,1 e 55. Então, quando eu vou sortear o 0,2, a probabilidade dele, na hora de arrumar a segunda urna, o 0 vai estar ali dentro e nós teremos, então, 6 bolinhas de possíveis, enquanto o 0 é apenas uma das bolinhas, então, é uma favorável. Agora sim, ó, eu consigo calcular a probabilidade de tirar o 0,2, é a probabilidade de tirar o 2, primeiro a gente tira a unidade e a multiplicação aqui, a probabilidade de tirar a dezena igual a 0, que é 1 sexto. Efetuando a multiplicação, 1 vezes 1 dá 1, 10 vezes 6 dá 60. Então, a probabilidade de 0,2 é 1 sobre 60, vejam aqui, ó, não é 1 sobre 50, não é 1 sobre 10, é 1 sobre 60, gabarito letra alfa.